Olá! Que alívio, hein? Então, alguns já estão aliviados, alguns estão ainda apreensivos. Porque agora é a nossa última aula, a nossa última videoaula. Mas não fiquem tristes, aproveitem bastante para observar, assista a aula quantas vezes vocês precisarem. E aproveitem, diminuam o volume, não escutem a verbalização e tentem assimilar e aprender para que vocês compreendam melhor a Libras. Então, hoje é a nossa quarta aula, estamos finalizando já esse curso. Mas eu gostaria que vocês sempre mantivessem contato com os surdos, com a comunidade surda. É muito importante ter contato com a Libras. Procurem mais, pesquisem, leiam mais para ampliar o conhecimento de vocês e que vocês possam desenvolver mais a fluência na língua de sinais, a compreensão na língua de sinais. Então, esse é o curso intermediário. É um pouquinho mais difícil, mas vocês são capazes, vocês conseguem, gostaria que vocês participassem dos fóruns. Se não participou ainda, aproveita, ainda dá tempo de participar. Então, mandem para nós sua participação no fórum. Pode conversar com o tutor, comigo, estamos abertos a trocar experiências com vocês. Então, durante o curso, continuem trabalhando a língua de sinais, para compreenderem melhor. Então, nós vamos continuar nossos estudos. Se tiverem dúvida, espero vocês no fórum. Então, o que nós vamos falar hoje? Sobre os verbos. Então, tem verbos direcionais e verbos não direcionais. Então, temos que ver os que combinam ou não combinam. Então, temos verbos direcionais e também verbos não direcionais. E tem algumas regrinhas que nós usamos e vocês prestem bastante atenção durante a aula. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem nos procurar também, a mim e ao tutor, que vocês vão aprender e desenvolver mais sobre os verbos. Vamos começar. Então, vou falar sobre os verbos que incorporam pronomes pessoais. Então, estes verbos têm movimento e eles falam sobre a pessoa, indica para quem você fala. Então, temos aqui três exemplos. Exemplo do verbo perguntar. Eu te pergunto. Eu pergunto a você, eu pergunto a ele, você me pergunta. Então, o pronome pessoal já está incorporado ao verbo. Eu não preciso falar, eu pergunto para você. Não há necessidade. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Temos quatro pessoas. Uma aqui, eu e mais duas. Então, nós estamos aqui conversando e eu mostro para essa pessoa. Ele me perguntou se amanhã eu vou na casa dele. Então, eu direcionei. Ele me perguntou. Olha, deixa eu te perguntar. Amanhã você vai na casa dele? Pergunto a outra pessoa. Você também vai? Então, não há necessidade de falar. Eu pergunto para fulano. Não. O pronome já está incorporado. Então, às vezes a pessoa está viciada em usar o português e seguir a língua portuguesa. Eu perguntei para ela se amanhã ela vai na casa dele. Não há necessidade de usar isso. Ok? Então, o segundo verbo. Ajudar. Observe aqui. Calma, eu te ajudo. Calma, eu te ajudo. Se o movimento e a direção da minha mão está para frente, está significando que eu vou ajudar a pessoa que está à minha frente. Não há necessidade de falar. Eu vou te ajudar. Não. Calma, eu te ajudo. Também podemos usar, por exemplo. Meu pai falou que vai me ajudar. Então, já está incorporado o pronome ele. Ele vai me ajudar. Ou também, eu peço que você me ajude. Por favor, essas sacolas estão pesadas. Então, já está incorporado o pronome pessoal. Ok? O terceiro verbo. Avisar. Essa é a configuração. Dessa forma, para frente. A pessoa que está recebendo é o receptor. Por exemplo, eu te aviso, eu te aviso, você me avisa. Eu te avisei. Ou eu posso falar, eu te avisei. Está vendo? Então, alguém me avisou, ele me avisou. Desculpa. Essa pessoa me avisou. Então, não precisa falar. Eu avisei você. Aí, eu te avisei. Podemos usar apenas isso. Então, fica claro. Você conclui que essa informação é bem clara. Então, o verbo já está incorporado ao pronome pessoal. Não há necessidade de usar eu, ele. Não precisa. Mas, não são todos os verbos que são assim. Então, vocês precisam analisar qual é o verbo. Se eles combinam, tem concordância. A direcionalidade, se tem ou não. Se pode tirar o eu ou não. Então, vai da experiência de vocês. Tem também incorporação do advérbio. Então, o advérbio também é acompanhado da expressão facial. Tem alguns exemplos aqui. Exemplo. Olhar. Se a pessoa me olha, eu sinalizo dessa forma. Olhar bruscamente. Ela me olha com mais seriedade. Eu não preciso falar. Por exemplo. Ela me olhou com raiva. Não há necessidade. Basta usar a expressão. Ela me olhou bruscamente. Verbo dar. Exemplo. Dar, dar para várias pessoas. Então, o olhar acompanha o sinal e o movimento. Eu não posso sinalizar sem olhar. Esse é o sinal de dar e a gente acompanha com o olhar. Outro exemplo. Perguntar seriamente. Perguntar seriamente. Você perguntou para ele? E a expressão tem que ser séria. Depende do contexto. Então, por exemplo. Olha, as pessoas estão fofocando. Você perguntou se aquilo é verdade? Você perguntou cara a cara? Use a expressão e tudo se resolve. Outro exemplo. Ensinar pacientemente. Observe a expressão. Com calma, com paciência. É uma expressão de tranquilidade. Ensinar pacientemente. É uma expressão suave, tranquila. Ok? Vocês estão entendendo como se faz? Então, nós vamos dar continuidade. Vocês vão aprender mais. Tem também a incorporação do classificador. Então, às vezes, o verbo pode incorporar também o classificador. Aproveita-se o classificador e usa junto. Por exemplo. Dar a você um copo. Te dar o copo. Basta sinalizar dessa forma. Eu não preciso. Eu vou dar para você um copo. Não há necessidade de usar tantos sinais. Basta te dar o copo. Outro exemplo. Matar com faca. Eu vou te matar com faca. Eu não preciso sinalizar faca. Basta fazer o classificador. Me matou com faca. Matar-me com faca. Não preciso usar sinal de faca. Só o classificador. Ou você vai usar uma faca para me matar. Não há necessidade. O classificador já está incorporado. Eu sei que esse classificador significa que é uma faca. Então, nós resumimos para a comunicação ser melhor. Uma estratégia de comunicação. Outro exemplo. Eu tenho vontade de bater em você. Eu vou surrar o seu rosto. É simples. Eu vou bater em você. Ou usa também o classificador. Você conclui que aqui é o rosto da pessoa. Não precisa fazer em O. A configuração pode ser em B. E bater. Então, você aproveita também o classificador. Então, você usa classificador também incorporado ao pronome pessoal. Também incorporado ao advérbio. A outros tipos. Para evitar o português. Vocês vão aprendendo e trocando experiências para aumentar seu conhecimento em língua de sinais e sua fluência. Então, vamos aprender. Evitem o português, ok? Está fácil? Se tiverem alguma dúvida, podem voltar à aula e assistir novamente. Quantas vezes precisar. Então, eu vou explicar para vocês agora os verbos que não incorporam aos pronomes pessoais. Tem alguns verbos que são mais simples. Que eles não incorporam. Então, é preciso utilizar o sinal separado. Olha a primeira frase. Homem, ele come. Ele come. Então, ele come. Eu preciso usar o sinal de homem. Se eu uso só o verbo comer. O que significa isso? Comeu o quê? Eu comi, ele comeu, você comeu, ela comeu. Então, eu preciso sinalizar que é homem. Então, ele comeu. Outro exemplo. Ele, homem, não gosta de comer. Então, ele não gosta de comer. Por exemplo, o verbo gostar e não gostar. Não gosta de comer. Mas quem não gosta de comer? É preciso, sim, colocar o pronome pessoal. Ele não vem incorporado. Eu amo João. Então, é necessário colocar o pronome. Eu amo João. Porque, às vezes, você pode usar a expressão. Ai, amor de João. Mas tem que concluir que sou eu. Agora, por exemplo. Amo João. Quem? Eu ou ela que ama o João? A expressão não demonstra. Então, não adianta. Então, é necessário usar a expressão. Próxima frase. Eu não gosto de comer. Eu não gosto de comer. Se eu tirar o eu, o pronome pessoal eu, não gostar de comer. Quem não gosta de comer? Qual pessoa que não gosta? Eu, ela, meu filho, pessoa idosa, um adulto. Quem não gosta? Então, eu preciso colocar o pronome pessoal. Juntamente com o verbo. Eu não posso deixar de incorporá-lo ao verbo. Ficou claro para vocês? Então, se tiverem dúvida, podem me perguntar no fórum. Vamos continuar. Então, o próximo exemplo é a incorporação do advérbio. Observe. Então, o verbo tem incorporado também o advérbio. Então, sempre ele vem acompanhado de expressão facial. Observe. O verbo passar tem vários significados. Passar roupa. Passou em uma prova de concurso. Tem vários significados. Mas vamos usar um exemplo de pessoa. A pessoa passou muito rápido. Ou, um carro passou muito rápido. Então, mostra ali a velocidade. A expressão vai demarcar a velocidade. Então, o verbo esperar. Esperar muito. Por muito tempo. Estou ali, ó. Muito tempo esperando. Então, a expressão está dentro do contexto. Verbo falar. Então, estou aqui sinalizando bem devagar. Ou, falando bem devagar. Observe a expressão. Parece uma tartaruga. Então, estou falando bem devagar. Sinalizando bem devagar. Outro. Andar bastante. Estou andando muito. Cheguei a suar de tanto andar. Nossa. Tem muito tempo que eu estou andando. Então, tem horas que eu estou andando. Então, depende do contexto. Coloca-se a expressão. Outro exemplo. Vigiar. Vigiar atentamente. Vigiar atentamente. Observou as expressões? Então, por exemplo. A mulher passou rápido. Não há necessidade de fazer tantos sinais. Usa-se esse. Passou rápido. Olha o contexto. Outro exemplo. Esperar. Nossa. Você demorou muito. Eu fiquei aqui, ó. Por muito tempo esperando. Não precisa. Você demorou e eu estou esperando. 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 Também falar devagar. Nossa. Aquela pessoa sinaliza tão devagar. Não precisa. Basta fazer o sinal e a expressão. Ela fala tão devagar. Ela sinaliza tão devagar. Então, não precisa. Basta colocar a expressão. Andar bastante. Nossa. Mas sua casa é muito longe. Demorou muito. Eu andei bastante para chegar na sua casa. Nossa. Sua casa é muito longe. Eu andei. 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 Não precisa falar tantas coisas. Apenas o sinal com a expressão. Vigiar atentamente. Não precisa usar os dois sinais. Usando o sinal de vigiar com a expressão. E já está correto. Entenderam? Ficou claro para vocês? Então, é importante que vocês possam aproveitar e aprender corretamente. Então, agora eu vou explicar para vocês a incorporação dos classificadores. Se vocês não conhecem os classificadores, tem os cinco tipos. Podem pesquisar os classificadores da língua de sinais americana também. O autor Supala. Ele é surdo. Ele pesquisa nessa área de classificadores. Então, vocês vão encontrar cinco tipos. E eu vou mostrar aqui para vocês um deles, que é a parte do corpo. Então, o classificador, como ele incorpora? Vamos dar o exemplo aqui. A ação do corpo. Por exemplo. Cortar unha. Eu não preciso falar. Vou cortar a unha. Basta sinalizar dessa forma, com o classificador. Cortar o cabelo. Cortar papel. Lavar o cabelo. Lavar o rosto. Lavar roupa. Lavar as mãos. Alisar a pele. Alisar o cabelo. E alisar a roupa. Pode-se usar assim, passar roupa. Ou assim, alisar a roupa. Então, você aproveita o classificador das partes do corpo e incorpora o verbo também. Vocês lembram da aula dois? Que nós estudamos. Eu expliquei para vocês o tema da gramática, da linguística. Falei um pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho mais um resumo agora. Para ficar bem claro para vocês. Ok? Então, eu vou explicar para vocês uma palavra. E vocês vão ver o sinal. Na Libras, como acontece. Para criar um sinal. Para criar um sinal. Basicamente, precisa-se dos parâmetros. Temos regras. Fonologia, da fonologia. Juntamente com os parâmetros. Para criar os sinais. Então, alguns sinais, por exemplo. Tem derivação. Às vezes, também, composição. Sinal composto. Às vezes, também, o empréstimo linguístico do português. Então, o empréstimo do português. Você sabe, por exemplo. Nunca. Vai. Outro. É o empréstimo do português. Então, nós vamos ver como são criados os sinais. Então, para a criação do sinal, usa-se os parâmetros da Libras. E eu vou explicar para vocês. Os parâmetros, nós temos primeiro. Os primários e secundários. Ou principais e secundários. Todos são os parâmetros. São os cinco parâmetros. Observe. Os primeiros. Os primários. Configuração de mão. Movimento. Ponto de articulação. E os parâmetros secundários. Expressão facial. Direção ou orientação de mão. Mas, por que eles estão separados? Em 1960, Estocol. Começou a pesquisar em ASL, na língua de sinais americana. Os parâmetros da língua de sinais. Os parâmetros da língua de sinais. Os pares mínimos. Igual o inglês. Então, ele foi o primeiro a iniciar as pesquisas em língua de sinais americana, ASL. E depois é que chegou aqui no Brasil. Então, tem vários livros explicando sobre isso aqui. Em 2004, Ronice Miller reuniu esses cinco parâmetros também. Então, esses parâmetros na Libras. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Configuração de mão. Escolhar. Vou escolher uma configuração de mão. Essa. Essa configuração de mãos. Ok. Um movimento. Que movimento eu vou usar para essa configuração de mão? Esse movimento. Apenas esse dedo mexe, os outros estão parados. Qual ponto de articulação? Eu escolho aqui o espaço neutro. Expressão facial. Espero que eu vou falar para vocês. E a orientação da mão. Para frente, para trás. Então, eu escolho para o meio. Mas precisamos, para esse sinal, ter simetria. Então, vou usar as duas mãos. Com esse movimento. E a expressão depende do contexto. Porque eu posso gostar do meu namorado. Ah, eu quero um namorado. Ah, eu estou namorando. Então, vai depender do contexto. A expressão que será usada. Então, para ser criado um sinal. Por exemplo, o sinal de namorar. Não é da fonologia, morfologia. Precisa-se usar os parâmetros. Por exemplo. Sinal de namorar. Eu estou sinalizando com a mão virada para frente, para trás. Não. Não está correto. É preciso se usar os parâmetros corretos. Para sinalizar corretamente. Ok? Então, vamos continuar. Talvez você tenha visto na sua apostila. Algumas palavras com a letra maiúscula. Então, eles são sinais simples. Eu vou mostrar para vocês também aqui em língua de sinais. Você vai encontrar com a letra maiúscula. Se for escrito. Então, se tem gênero. Você vai encontrar o arroba no final da palavra. Então, se usa a letra maiúscula. Porque é um empréstimo do português. Para a escrita da Libras. E tem também os sinais compostos. Que aí nós utilizamos esse símbolo para separar os sinais. Cavalo. Mais. Cavalo. Utiliza-se aquele símbolo. Mais listras. É o sinal de zebra. Homem. Vender carne. Significa que é o açougueiro. Então, caixa. Para guardar. Colher. Faca. Garfo. Então, qual o significado? Faqueiro. Outro exemplo. Casa. Estudar. É a escola. E casa. Sinal de positivo. Ou de cruz. Que significa igreja. Então, esse é um sinal composto. Se tem esse símbolo. No meio das palavras. É um sinal composto. Então, nós temos outros casos de sinal composto. Por exemplo. Eu vou sinalizar, mas eu preciso de outro sinal. Acrescentar outro sinal para dar significado. Então, como eu vou conseguir dar o significado apenas um sinal? Por exemplo. Pílula. Se eu sinalizar, pílula para evitar gravidez. Então, significa pílula anticoncepcional. Se eu sinalizar pílula, calma. Sinal de calmante. E pílula, dor de cabeça. Então, aqui nesse caso, é um analgésico. Então, eu uso vários sinais. Acrescento um sinal para dar significado correto. Para eles. Temos outro exemplo aqui de médico. Médico dos olhos. Oftalmologista. Médico de criança. Pediatra. Médico do coração. Cardiologista. Então, temos vários tipos. E sinalizamos assim. O sinal de médico. E incorporamos outro sinal. Para garantir que seja entendido dentro do contexto. Então, continuando com os sinais compostos. Temos também os mesmos por categoria. Então, a gente acrescenta o sinal de vários ou de coisas. Então, é esse o sinal. Por exemplo. Maçã várias. É o sinal de frutas. Se eu sinalizo carro vários. Significa que são os meios de transporte. Se eu sinalizo cor várias. É colorido. Comer várias. Seriam os alimentos. E leão vários. São os animais. Então, batata várias. Folhas várias. São saladas. Verduras. Então, tem vários tipos. Acrescentando o sinal de vários ou de coisas. Agora, tem outros tipos também. Que utilizam apenas um sinal. Mas que, quando traduzido ao português, utiliza-se duas palavras para traduzir. O negativo, por exemplo. O sinal de não poder comer maçã, também tomar água, também não querer, não quero, ou não ter. Então, não ter é apenas um sinal. Mas, quando se traduz para o português, ficam duas palavras. Usa-se muito na negação. Ok? Então, outra coisa importante, também, é o gênero. Como se vai definir? Então, não é só de ser humano também. Para animais, também serve. Por exemplo, eu quero falar do meu cachorro. Que meu cachorro é macho. Então, cachorro homem. Se for fêmea, cachorro mulher. Então, eu posso sinalizar. Eu sou uma mulher. Meu marido é homem. Então, sempre tem que sinalizar e usar o sinal de homem e mulher para gênero. Não tem como separar. Ser humanos e animais, sempre temos que usar esse sinal de homem e mulher. Também eu já expliquei, um pouquinho antes, para vocês, sobre o arroba. Então, adjetivos. Pronomes pessoais. Numerais. Então, para vários tipos, nós vamos também acrescentar. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Bonito. Exemplo de bonito. Então, eu não quero colocar o O ou o A no final. Bonito ou bonita. Usa-se na escrita o arroba. Então, alunos, vocês aí são homens e mulheres, estão aí misturados. E eu vou colocar na videoaula, alun, nos, mas com a, o arroba. Então, para generalizar a turma toda. Então, tem o pronome pessoal também. Desculpe. O pronome possessivo, seu. Utiliza-se o arroba. Pode ser seu ou sua. Meu ou minha. Também ele, ela. Então, utiliza-se o arroba. Quando você olha e lê na apostila, você sabe que demonstra gênero. Ou masculino ou feminino. Nos pronomes também. Temos outros exemplos aqui. Por exemplo, homem velho ou idoso. Mulher velha ou idosa. Homem pequeno. É o sinal de menino. Mulher pequena. Sinal de menina. Irmão. Homem e o sinal de irmão. Mulher é o sinal de irmã. Amigo e amiga. Ele e ela. Filho, homem. Filha. Usa o sinal de mulher. Tio e tia. Usa o sinal de homem ou mulher para diferenciar. Para responder. Então, vocês lembram que nós falamos um pouquinho também de datilologia. Então, a datilologia não pode ser usada para tudo. Ficar fazendo a datilologia o tempo inteiro. Isso gera prejuízo. Importante usar a datilologia para mostrar o nome de pessoa. O nome de uma rua. Por exemplo, outras coisas. Se eu faço datilologia o tempo inteiro, se você olha na apostila, por exemplo, usando a datilologia, na escrita ela é separada por hífens. Você pode observar. Se estiver assim, letra maiúscula separada por hífens é datilologia. Se você ver na apostila também, tem algumas palavras que estão em itálico. Você pode perceber que é o quê? Que também é usada a datilologia, mas é um empréstimo do português. Como por exemplo, nunca. Nunca. Outro exemplo. Aqui em Minas nós usamos reais assim. Em outros estados usa-se RS. Reais. Doutor. DR. Maio. Soletra-se a palavra toda. Maio. Março. Então, é um empréstimo também. Junho. JN. Nós em Minas usamos esse sinal de junho. Em alguns estados utiliza-se JN. Azul. AL. E recursos humanos RH. Também BH. Então, nós utilizamos esse empréstimo do português. Então, se você vê na apostila com a letra em itálico, perceba que é um empréstimo que nós fizemos. Então, como quantificamos o plural, as quantidades? Por exemplo, repetimos várias vezes o mesmo sinal. Ou incorporamos numerais para indicar a quantidade. Todo dia, repete-se o sinal de dia várias vezes. Um dia, três dias. Acrescenta-se o numeral. Uma semana, três semanas. Em questão de duração, muitos anos, intensifica-se a repetição do sinal. Dois dias, quatro dias. Duas semanas, pode-se usar também esse sinal. Duas semanas. Três semanas, pode-se usar esse também. Ou duas semanas. O numeral primeiro e o sinal de semana depois. Duas semanas, já incorporado. Duas semanas passadas. Duas semanas, daqui a duas semanas. Dois anos atrás, daqui a três anos, há dois anos atrás. Também temos o quê? Às vezes você vê uma palavra que se repete várias vezes. E ele vai significar intensificador de advérbio de modo. Por exemplo, mostra-se o sinal várias vezes. Repete-se o sinal várias vezes. Comer, 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 comer. Significa o quê? Comer sem parar. Então, você come, 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 come sem parar. Eu não preciso sinalizar. Comer sem parar. É muito português sinalizado. Utiliza-se só o sinal repetido às vezes. Fumar, fumar, fumar. Falar, falar, falar. Significa fumar sem parar. Falar sem parar. Então, tem outros. Gastar. Nossa, gastar, 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 gastar. Tem outros sinais que podemos utilizar repetidas vezes. Que significam a intensidade. Algo que não acaba, que não para. Então, nós estamos finalizando a nossa aula 4. Finalizando também o curso. E nós, da equipe do FIC, estamos muito felizes. Por vocês, alunos que estão aqui conosco. Foi um prazer trabalhar com vocês. Estar também nos fóruns, interagindo com vocês. O Instituto Federal do Norte de Minas tem orgulho de ter essa turma. De alunos. Estão, continuem estudando. Vocês se lembrem. Para que vocês sejam fluentes, compreendam, aprendam mais. Só tem um segredo. Que é o mais importante, que é o contato com os surdos. Então, continue sempre tendo contato com a comunidade surda. Eu quero falar para vocês uma coisa. Nós, surdos, esperamos que vocês, alunos, possam nos procurar na comunidade surda. Hoje, a Libras tem uma perspectiva, uma visão, está muito valorizada na área de linguística. E nós queremos ensinar para vocês também. Então, vocês podem nos procurar, podem pesquisar, aprender mais, aumentar seus conhecimentos. Então, foi um prazer ser professora de vocês. Muito obrigada. Eu amo vocês.